Se você foi diagnosticada com artrose, assiste o vídeo até o final para você saber alguns tratamentos que podem ajudar a amenizar o seu caso. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatóide Muito Além das Juntas. Ó, já deixa o seu like para não esquecer, para você dar uma força para mim aqui no canal, tá? Se inscrevendo se não é inscrito aqui no Artrite e também não se esqueça de comentar, compartilhar e lógico, seguir nossas redes sociais. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que a gente também tem um grupo no WhatsApp. Só clicar aqui embaixo no link de convite, fique à vontade aí para estar seguindo e também participando do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? O tratamento para artrose, gente, ele pode ser feito com o uso de medicamentos, fisioterapia, exercícios e nos casos mais graves, quando os sintomas começam a dificultar a vida da pessoa, a cirurgia pode ser indicada, mas é só em último caso, tá? Normalmente, os sintomas são bem mais controlados com comprimidos, com anti-inflamatórios, mas como eles não devem ser tomados por mais de sete dias, por causa de dor no estômago, o médico pode recomendar ainda a aplicação diária de pomadas anti-inflamatórias para poder passar a dor no local. A fisioterapia, ela é uma grande aliada, sendo até útil para o alívio aí da dor, da diminuição do inchaço, dos ruídos ao movimentar-se e a articulação também melhora a sua função, sendo indicado para todas as pessoas. Quando aliado, óbvio, os medicamentos são muito eficazes no alívio da dor e melhora da função. Os remédios para a artrose. O tratamento medicamentoso para a artrose pode ser feito com a ingestão de remédios, analgésicos e anti-inflamatórios que eu falei, tá? Pode utilizar paracetamol, aspirina, ibuprofeno, para poder aliviar a dor e o enxato da articulação, ou da aplicação, como eu falei, da pomada, que vai ajudar muito, tá? Tem a voltarem, tem moment também. Outro medicamento utilizado na artrose é o artrolive, que ajuda bastante, ou o cordroflame, que contém duas substâncias que ajudam muito a regenerar a cartilagem das articulações, protegendo ela da degeneração. Quando esses medicamentos aliados à fisioterapia não têm o efeito esperado e a dor é impactante, o médico pode receitar uma infiltração com anestésico, corticoide ou ácido hilarolônico diretamente na articulação afetada também. No caso da fisioterapia, o tratamento fisioterápico para a artrose visa diminuir a dor e o desconforto através do uso de aparelhos de fisioterapia, recursos térmicos, como bolsas de calor ou de gelo, os exercícios também de mobilização e fortalecimento. Isso evita que a cartilhagem seja ainda mais destruída, aumentando o espaço da infraarticular através de exercícios e de mobilizações. Saiba como pode ser feito também, que é muito importante, fortalecendo os músculos que envolvem as articulações afetadas e primordiar para que essa articulação fique um pouco mais protegida e cause menos dor e por isso que é recomendado praticar os exercícios. Indicado, óbvio, pelo fisioterapeuta, tanto na clínica como em casa, tá? Andar de bicicleta, na esteira e fazer pilates também são boas opções para quando não houver dor para manutenção da força, sendo útil para diminuir o retorno precoce dos sintomas também, tá? No caso de cirurgia para artrose. Então, a cirurgia só é indicada quando o uso dos medicamentos e a fisioterapia forem insuficientes para poder amenizar a dor e a limitação quando a pessoa apresenta. Então, ela deve ser sempre a última opção terapêutica, porque pode deixar sequelas permanentes, como perda de amplitude e movimento da articulação afetada. A cirurgia pode ser feita para raspagem do tecido afetado ou para substituição de uma parte ou de toda a articulação. Então, depois do procedimento, a pessoa ainda precisa fazer fisioterapia por algumas semanas até que esse tecido esteja completamente cicatrizado e não haja uma necessidade de uso de muletas ou outro dispositivo para auxiliar na movimentação, até que a pessoa seja capaz de realizar suas atividades diárias, né? Em relação a tratamento natural para artrose, um bom tratamento natural para artrose é o consumo do chá de semente de sucupira, pois essa planta medicinal tem efeito calmante e regenerador das articulações, sendo útil para complementar o tratamento clínico e fisioterapico, tá? Para o chá, recomenda-se ferver 12 sementes de sucupira esmagadas no litro de água e beber várias vezes durante o dia, tá bom? Outra forma também de utilizar sucupira para artrose é ingerir suas cápsulas, tá? Tem muitos lugares que fazem a cápsula, né? Da sucupira. Um bom tratamento também, no caso caseiro para artrose, é colocar uma bolsa de água quente sobre a articulação afetada quando ela doer. Para alcançar o mesmo objetivo, colocando uma trouxinha de pano recheada com semente de sésamo ou de linhaça aquecida, pode aquecer no micro-ondas em cima da articulação, vai diminuir a dor e o desconforto, tá? Recomenda-se deixá-la por aproximadamente 15 a 20 minutos. Em relação aos sinais de melhora ou piora, a diminuição do inchaço da dor e a melhora da função são os primeiros sinais de melhora da artrose, mas com a permanência desses sintomas, ela fica evidente a piora do quadro, sendo necessário investigar o que pode estar acontecendo através de exames de imagem, como o Raul-X ou ressonância magnética. As complicações surgem quando o tratamento não é realizado, havendo aumento de intensidade e frequência da dor. Isso pode indicar uma progressão da artrose com a maior área afetada e, por vezes, somente a cirurgia para a colocação de uma prótese poderá trazer o alívio dos sintomas. Os cuidados em casos da pessoa com artrose. Seja qual for o tratamento eleito pelo médico, feito pelo médico, para o paciente, em concordância fundamental que a pessoa siga algumas recomendações para potencializar o tratamento. Procurar emagrecer se estiver acima do peso, que seja o peso ideal para sua altura e idade. Alimentar-se de forma saudável, dando preferência ao consumo de alimentos anti-inflamatórios. Procurar beber bastante água para ajudar na lubrificação das articulações, na flexibilidade da pele e dos músculos. Repousar sempre que sentir dor nas articulações. Evitar fazer esforço. Usar roupas e sapatos adequados e que sejam leves e confortáveis. Além disso, recomenda-se evitar os movimentos repetitivos com articulação doente. Por exemplo, quem tem artrose nas mãos ou nos dedos, deve evitar fazer tricô, crochê, lavar roupa, provavelmente lavar roupa à mão. E quem tem artrose na coluna, deve evitar subir escadas ou ficar levantando e abaixando sempre. Eu sei que a gente fica doido para fazer nossas coisas, a gente quer se sentir útil, mas a nossa saúde em primeiro lugar, né, gente? Vamos procurar repousar, fazer tudo o que o médico mandou fazer, tomar os medicamentos certinhos, procurar fazer fisioterapia, não deixar de fazer a fisioterapia, os seus exercícios, né? Manter o seu tratamento em dia e nas suas consultas, tudo bonitinho, que eu tenho certeza que você vai ter uma qualidade de vida melhor. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo se você teve o diagnóstico da artrose, como que está sendo o seu tratamento. É muito bacana quando vocês comentam e vocês procuram compartilhar suas informações, tá bom? Lembrando, gente, que sempre que eu puder, eu vou responder aos comentários. Quando eu não respondo, eu leio todos e deixo um coraçãozinho para vocês saberem que eu lio seus comentários. Eu leio todos, 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 todos. Eu nunca deixo de ler os comentários, tá bom? Obrigado por você estar sempre aqui no Artrite Rematóide. Obrigado pelo seu like. Obrigado por se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Artrite Rematóide e Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau, gente.